Oi gato, você vai me levar pra onde? Pra onde você quiser minha princesa Você já levou alguém no motel? Já, já levei algumas vezes já Você pode me levar lá agora? Mas a senhora vai sozinha pro motel? Sozinha não, né? Se você quiser você pode me acompanhar É, se a senhora insiste tanto eu lhe acompanho Eu posso ir aqui pra frente então? Mas só se você vier passando a marcha Qual? A sua ou o carro? A que você preferir Você aceita um house preto, moça? Aceito Você vem pegar aqui na minha boca mesmo? Zero e corda, ainda bem que é uma mulher Porque o lugarzinho carregado que essa Patrícia mora Eu vou logo baixar os vidros aqui Porque senão os caras embaçam na minha E aí, compasso? Não, irmão, eu sou o Uber, eu sou o Uber Tô ligado Eu tô procurando Patrícia? Sou eu mesmo Patrícia, é você? Sim, senhor, meu filho Você acha que eu ia botar meu nome, né? Se eu botasse meu nome, você não ia aceitar não, compasso? Eu ia vir mesmo não, isso Vamos, vamos cuidar logo Ei, tem nenhuma balinha aí, não? Tem não, irmão Se eu tivesse, eu lhe dava, pô E uma água? Também tem não, pô Isso aí já passou esse tempo já Esse teu celular aí é o quê? É, eu trabalhar, pô Deu fazer meu dinheiro aqui Começamos a parar aí na próxima aí Tu já vai descer Aproveita e me dá um celular, vim Não, pô, faz isso não Isso aqui é a minha fonte de renda Isso aqui é a minha fonte de renda Para aí, compasso Isso aqui é a minha fonte de renda, pô Vai ser a minha também Você tá boa hoje Não!